E agora ela vem. Ah não, o sapo! Que sapo louco! Ai meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? Ai, ai, ai! E aí pessoal, beleza? Bem-vindo de volta ao ar. Eu tô aqui, em cima do Crocs. Eu trouxe ele pra passear um pouquinho. Na verdade, a gente queria dar uma volta lá no pântano. Pra gente poder pegar um pouquinho... Pegar ovo de cobra, ovo de tanoboa. Porque com ele eu vou fazer ração pra sim pegar o gorilão lá, né? O macacão. Deixa eu vir por aqui. A gente chegou a dar uma volta lá, eu com o pessoal. O pessoal não tá online agora, a gente tá num horário bem diferente. Mas a gente chegou a dar uma volta e pegamos alguns ovos da tanoboa, né? Que é usado pra fazer a ração do macacão. Depois confere lá no canal do Ressalto. A gente fez... Puta, esse bicho tá correndo de quem? O que tá ali? A tartaruga, será? Não. Eita. Ah, o mosquito, o mosquito. Depois confere lá no canal do Ressalto. A gente fez um tour lá no... No pântano. Muito bom. Tá muito legal lá. Dá uma confida lá que você vai gostar bastante. Inclusive a gente tá preparando pra uma aventura nova. Mas isso eu vou falar depois. Vocês acompanhem aí. De qualquer forma, tá aqui o pântano. Vixe, o parasauro ficou maluco ali. Olha que da hora o pântano. A gente não chegou a mostrar... Pelo menos eu não cheguei a mostrar a fundo o pântano. Mas olha que louco que é. Não dá pra colocar... Ah, dá pra colocar em terceira pessoa. Olha que louco que é esse banhadão, cara. E aqui... Esse aqui... Eita. O que aconteceu? O negócio do céu. Ah, esse aqui é o ninho das cobras, cara. Esse aqui é bruto. E as cobras parecem que caem do céu aqui. Simplesmente aqui que eu vou... Nessa... Ah, não. Você vai matar o para, cara. Gente, foi eu que matei. Tá. Pronto, agora pode almoçar. Morreu? Morreu. Ah... O que eu tava falando? Ah, é. Aqui... Essa região aqui é bem perigosa porque tem muito, muito jacaré. Não sei o que tá acontecendo que não apareceram ainda. Mas normalmente aqui é lotado de piranha e jacaré. E olha que legal esse aqui, cara. Olha o bundão lá. O que é aquilo ali? O que é aquilo? Caraca, uma cobra ali brigando com alguém. Deixa eu ir embora. Olha aqui a cobra aqui. Caraca, olha o tamanho, cara. Ela é gigante. Ela veio. Ela veio. Vamos. Aê. Essa é a fraquinha, cara. Eu não gosto desse bicho não, hein. Falar pra vocês. Eu não curto esse negócio, essa cobra. Olha a outra lá. Tá mó rola ali, ó. É um dino morfodon, eu acho, se não me engano. Ah, não. É um dino. Eu sei lá. De qualquer forma, tem alguém me atacando aqui? Não. As mosquitinhas ali. De boa. Olha o outro ali, ó. De qualquer forma, elas colocam os ovos delas por aqui, ó. Então, eu queria dar uma passeada aqui de leve, só pra ver se encontra algum ovinho dela, de repente. É, não tem. Aí eu já mostro pra vocês como que ficou aqui o bando. Eita. Um buraco aqui, cara. Tem que ficar esperto esse bando também aqui. Esse bicho é pra issoeiro, viu? E eu já tô morrendo de calor. Deixa eu só tirar minha armadura aqui. Porque eu tô com muito calor já. Esse bando é muito quente. É muito quente. Olha o dino morfodon aqui, cara. Que susto. Muito bom. Bom, essa parte mais aberta, elas normalmente colocam os ovos dela. Olha que louco essa graninha, cara, ó. Que da hora esse aqui. Que louco. Quando a gente veio de T-Rex aqui, era uma outra coisa. Agora que a gente tá no Carno, que ele é um pouco menor, é outra sensação, viu? Vou pegar esse cara aqui. Aí, ó. Eu quero upar bastante o Carno, pra ele ficar bem forte. Porque ele é um bicho muito bom. Ele é pequenininho, cabe... Eita. Olha a cobrona ali, ó. Eita, tão brigando. Ah, não. É, tão brigando com os dilos. Olha ali. Caraca, olha o bundão aqui, ó. Sai daqui, rapaz. Olha o rolo. Olha a treta, olha a treta. Que loucura. Eu não vou atravessar esse rio aqui, porque ele é bem... Ele é meio fundinho. Então, eu vou... Eu vou dar uma volta por aqui. Olha o sapo, olha o sapo, olha o sapo. Ah, que bonito. Olha que verdão, cara, ó. Que level que é esse sapo. Eu queria pegar um sapo de um level maior, cara. Cadê? Sumiu. Agora o sapo... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. A cobra aqui, cara. Nossa. Deu o topor no bicho, ó. Foi em mim. Sei lá. Mas ela me jogou. Ó, deu o topor sim, ó. Ih, tá subindo, ó. O topor dele. O pior que eu nem trouxe, cara. Eu nem trouxe estimulante pra ele, viu. Mas, o topor dele... Tá 140. É, o topor dele é... É 2800. Tá de boa ainda. Eu tenho que ficar esperto pra nenhuma cobra pegar a gente, porque... Se não, já era, né, cara. Ai, pegou. Ficou bom. Vou pegar esse dila aqui. Dila igual praga, cara. Se não é, é lugar de um monte. Outro sapo ali. Ai. Nossa, deixa eu ver. Deixa eu ver esse sapo. Sapo, sapo, sapo. Cadê? Ah, 12. Só tem sapo level baixo, cara. Isso é uma coisa que eu não gostei, mano. Até agora, o máximo que eu encontrei... Foi aquele sapão lá. Level 70. Não, level 60, eu acho que a gente pegou. Encontrei um 60 aqui também. Mas... Eu acabei de ver a cobra, viu. Vi você, cobra. Ó, o bundão vai te matar. Nossa. O bundão é fraco. Ai, me pegou. Ai, cadê? Ah, eu não consegui. Eu tenho que ser empenheiro pra você aqui. Cadê ela? Ah, aqui, atrás, aqui, atrás. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu correr por aqui. Vamos nobrar. Esse bicho parece um scanner, mano. Matei ela? Não, tá aqui, ó. Morreu. Rapaz. Deixa eu olhar como é que tá o carno aqui. É, o topor dele vai crescer um pouquinho. Deixa eu... Dar um remote use aqui nele. Nosso bicho pegou um monte de coisa, ó. Olha isso. Vou pegar esse aqui. Isso aqui é... O resto é... Besteira. Vou até jogar fora pra aliviar a carga. Deixa eu ver. Ah, então eu drop out tudo aqui. E já era. Beleza, vambora. Vambora. A gente saiu do ponto, não será? Vou só dar uma corridinha aqui, rapidão. Uai, rapaz. Será que a gente saiu do ponto, não? Não. Não. Bom. Não era pra ter saído, não. Ali é qual torre? Ali é a torre vermelha. É. Não era pra ter saído, não. Mas foi aqui que a gente pegou o nosso... Eita, quase que eu caio. Foi aqui que a gente pegou o nosso sapo naquele episódio, ó. Olha que legal. E aqui eu encontrei... É uma cobra branca, aquela ali? Vamos pegar um pedaço de madeira. Deixa eu ver. Caraca, uma cobra branca, cara. Olha isso. Meu Deus do céu. Ela tá em cima de uma pedra, que eu acho que não consigo carregar a pedra ainda. Deixa eu ver. Pra onde é que eu vou descer? Por aqui. Por aqui. Isso aqui é um caminho? É um caminho isso aqui. Isso aqui. É um caminho isso aqui? Não parece ser um caminho? Deixa eu ver. Ou não. É não. Hum... Parece, viu? Vou dar um bustzinho aqui. Quero ver onde é que isso vai dar. Deixa eu ver. É... É um caminho, cara. Ou não. Acho que eu tô doido. É não. Não é não. Não é não. Um macacão ali. Olha a galera. Bom, eu acho que eu vou... Acho que eu vou embora, cara. Acho que eu vou embora. Eu vou embora porque a minha casa tá longe, cara. Acho que é ali que eu tô em vermelho. Deixa eu ver. Deixa eu só me localizar aqui. Eita, que eu soltar. Não. Ali é torre azul. É. Ali acho que é torre verde. É torre vermelha. Eu acho que é pra cá. É pra cá. Acho que é pra cá. Deixa eu ir. Deixa eu ir lá em casa então rapidinho. Que aí eu vou mostrar pra vocês o que a gente tem de novo. Acabei pegando uns dinossauros novos lá. Aí eu já mostro. É, aqui é torre vermelha. Aí eu já mostro pra vocês. Beleza, pessoal. Voltamos aqui. Já estamos na nossa base. Já deixei o Crocs ali. Eu queria mostrar pra vocês que eu andei aprontando. Olha aqui. O que é isso? Nossa, que bostão, hein? Que loucura. Eu peguei mais três jacarés. Dois jacarés, na verdade, né? Duas namoradas aí pro lagartixa. Olha que bonitão. É a lagartina e a lagarteia. Olha que bonito. Hi, hi. Que da hora. Deixa eu só upar isso aqui. Ixi, foi dois. Então eu vou upar aqui também. Três? Quatro? Oh, que beleza. E você tem que upar também? Tem que upar também. Vamos aqui na saúde. Só uma. Tá bom. Beleza. Então eu peguei essas aqui pra gente ver se consegue pegar ovos, né? Eu queria ovo de jacaré, mas já vi que tá difícil pra caramba pegar ovo. Olha o sapão bonitão aqui. Opa, tem que upar esse cara aqui. Deixa eu upar um pouquinho mais de saúde, porque esse bicho toma muito dano de queda, cara. Então tem que upar bastante esses caras aqui, viu? Deixa eu aqui. Vou upar. Eu acho que eu coloquei comida pra eles hoje. Tem que ficar alimentando sempre. Tem uma caixinha aqui de comida. Eu acho que eu coloquei. Coloquei. Beleza. Então tá de boa. Tá aqui os nossos raptors. Os escorpiões. Estão botando bastante ovo. O pessoal aqui. E queria mostrar isso aqui, ó. Eu peguei alguns estegos, né? Esse aqui é o... Pica das Galáxias. Quem colocou o nome desse estego assim, gente? Eita. Isso aqui no mínimo é coisa de ressalta, cara. Então a gente pegou um estego... Dois, três estegos, né? Um macho e duas fêmeas pra gente colocar... Pra eles colocarem ovos. Porque os estegos põem ovos pra pegar águia. Então a gente tá com o plano de pegar mais águias. Caramba, aumentei o sangue do bicho. Ficou todo sangrando. Que loucura. Deixa eu aumentar aqui também. Olha aí. Você é doido, cachoeira. Então eu preciso bastante. A gente precisa de duas águias agora fortes, né? E que sirvam também pra carregar peso. Mas a gente precisa de duas águias. E o ressalta pegou esse cara aqui, ó. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Deixa eu até upar ele aqui. Upar ele na... Ele tá com, ó, 47. Deixa eu upar aqui na... Na saúde, vai. Pronto. Nossa, a perna dele é esquisita. Olha que bonitinho. É um... Este gostei... Não, esse aqui é um anquilosauro. Martelinho, ó. Nossa, cara. Que tanto de estifo é esse bicho. Como é que ele... Nossa, que loucura. Que doideira. Mas então tá aí. A gente tá se preparando. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a preparação... Da nossa... Nossas próximas aventuras. Eu andei aqui farmando bastante. Tá aqui a minha casinha. Eu fui mexer na casinha, pessoal. Que eu aprontei aqui, ó. Eu nem sei como que eu fiz esse negócio aqui. Mas tá aí. Tá bonito. Tá aqui nossos pideiros. A quantidade de ovo que a gente tem aqui, cara. Olha. A quantidade de rex. A gente já tem 17 ovos de rex. A de cobra. Eu tenho aqui 7. Que é pra fazer a ração lá, né. Dá pra pegar o macacão. Tem bastante carne aqui. Já tem um destego aqui. Também. Deixa eu colocar aqui. Quantidade... Ah... Sei lá. Esse tipo por tipo. Type. Acho que é isso. Sei lá. Então... Tá aqui. Eu tenho que colocar, inclusive, gasolina na nossa churrasqueira. Que não tem. E aqui tem as rações que a gente tá fazendo. As prime. As comidinhas boladonas. Tá lá. Deixa eu ver se já fez aqui essas carnes secas. Já tem duas. Uma já deu ruim. Vamos ver se a gente faz mais essa prime... Nick Jagger aqui, ó. Eu chamo de prime Nick Jagger. Da hora. Bom. Deixa eu só fechar isso aqui. Fecha a porta. Fecha a porta. E vamos dar uma voltinha no sapo, cara. Porque ele... O sapo... Eu vou falar pra você. O sapo é OP, viu? O sapo é muito, muito, muito OP. Deixa eu só deixar isso aqui. Deixa eu tirar o... Eu acho que tá com um gama aqui. Não é possível. 1, 2... É. Tava com um gaminha bem de leve. Deixa eu deixar... Isso aqui. Eu vou dropar. Algumas flechitas. Ok. Gente, acabei pegando de novo. Eu tô fazendo bastante cimento aqui. Porque eu quero fazer... Reparar meu arco. Olha aqui. Ah... Que a gente tá fazendo. Tô fazendo bastante desse estimulante. A gente nem cabe mais. Deixa aqui. Por hora. E olha aqui, ó. Olha a quantidade... Deixa eu colocar aqui. De narcótico e estimulante que eu tô fazendo. Tô fazendo muito mesmo. A gente vai precisar. Eu já tô no level 74, se eu não me engano. Então eu tô fazendo esses estimulantes pra gente poder ficar mais tranquilo, cara. Deixa eu colocar isso aqui. Deixa eu pegar uma comidinha porque eu tô sem. Vou pegar tudo pra... Ó, então a gente tem essas receitas aqui também que depois eu quero fazê-las, né? E vamos dar a volta no sapo. Eita, nóis. Vem aqui. Aí. Legal. Legal. Os dinossauros tão muito fortes, pessoal. Os rex tão. Esse aqui tá no 212. A Charlene e a Branquela tá pra colocar ovo. Não tá lutando. Esse tá no 160. E esse tá no 149. Mas esses caras aqui, cara, já tá com... 1.100 de mili. E... Deixa eu ver. 1.100. É 13.000. A gente quer deixar eles pelo menos com 20.000 de vida. E uns... Sei lá. Uns 200. 1.800 de mili. Acho que é o máximo que vai chegar. Vamos dar a voltinha então no sapão. Eu quero pegar alguns... É... Como é que é o nome? Cimentos, né? Que eu meti uma pista. Deixa eu dar um salto aqui. Só pra vocês verem. A loucura que é isso aqui, ó. Uh... Ah, não. Por toda vez eu erro pulo. Ah, metade do sapo. Nossa senhora. Metade da vida do sapo. Que droga. Olha ele por baixo d'água. Que louco. Agora as piranhas vai vir. Ai, meu Deus. Corre, 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 corre. E a sardinha vai pegar ela. Quer ver? Olha a sardinha. Você não veio. Nossa, sardinha. Você ia me deixar na mão mesmo? Cadê? Vem aqui, piranha. Aí, agora ela vem. Ah, não. O sapo. Que sapo louco. Ai, meu Deus. Não sei o que eu fiz aqui. Ai, ai, ai. Não, sapo maluco. Vem aqui. Ai, meu Deus. O sapo vai morrer. Eu tô matando o sapo. Pode matar o sapo. Caraca, mano. Eu deixei o sapo no neutro. Que doideira. Como é que tá a vida dele? Nossa. Esse sapo, ele é muito fraco, cara. Assim. É porque o meu sapo tá aqui. Tá 95, cara. Ele tá fraquinho ainda. Tá bem fraquinho. Deixa eu deixar essa carne toda com ele aqui. Eu quero deixar ele boladão, cara. Mas tá difícil. Eu não encontrei ainda um sapo de level alto. Mas, vamos pegar lá, então, os insetinhos. Só pra vocês verem como é que ele bichou o P com cimento. Olha o pulo dele. Olha que pulão, cara. E dependendo do local, ele toma um dano de queda federal, cara. Deixa eu ver se a gente acha insetinhos por aqui. Eu só não posso encontrar um raptor ou alguma coisa. Então, eu vou ter que sair vazado. Porque eu não dou conta, não, cara. Minha vida tá bem... Ó, já vi uma mega neuro aqui. Essa neuro aqui, rapaz. Opa. Eu escutei os insetinhos vindo. Ah, não. Eu acho que é ela mesmo. Deixa eu dar só uma picadinha nela. Aí, ó. Caraca, eu peguei 16 cimentos. Isso aqui... Aqui, a outra veio. Veio aqui ajudar a amiga. Eita, agora veio duas. Agora ficou bom. Olha lá, só. Vamos mexer a barriga. Aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Tá, linguada violenta aqui. Essa linguada, ela consome muito... Estamina, né? Aí também tem que cuidar com isso aqui. Deixa eu colocar... Eu vou colocar um pouco mais de melee pra gente ficar mais poderoso. Por causa desse cara... Ó. Doze. Doze, ó. Tô doido. Cinquenta e dois cimentos. Cara, isso aqui pra eu fazer eu teria que gastar cinco vezes... Eu teria que gastar mais de quatrocentas pedras pra poder fazer isso aqui. E mais de duzentos chitins. Só pra pegar isso aqui. E eu peguei isso aqui só com três mosquinhas. Pra você ver como... Eita, galera. É isso que eu queria. Cadê? Aí, ó. Boa. Agora, depois que eles morrem eu tenho que pegar o corpinho deles aqui e colocar coisa. Porque senão eu não consigo pegar... Ai, caiu lá embaixo. Aí. Cadê a outra? É aquela eu vou deixar. Ai, meu Deus. Tem um raptor aqui do lado. Corre, 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 corre. Não quer saber de raptor ainda porque eu tô... Eu tô... Eu tô fraco ainda. Beleza. Tem aqui as mosquinhas aqui. Aí, legal. Boa. Peguei mais um cimentinho aqui. Eu vou mostrar pra vocês quanto de cimento... Cadê a que tinha aqui? Fugiu? Ali, ó. Não, é uma pedra. Eita, não. Eu pensei que era um bichinho. Quer ver? Sem cimentos. Tá vendo, ó. Com dois minutinhos que a gente tá aqui a gente pegou sem cimentos. Eu vou juntar isso aqui com o obsidian pra gente fazer polímero, né. E do polímero eu vou conseguir fazer algumas armas especiais, né. Foi adicionado um item novo aqui no... No jogo que é um takapi, cara. Um takapi aqui, ó. Esse cara aqui. Um bonitão. Ele deixa... Desmaia o cara com a porrada. Só que eu tô guardando os meus pontos, pessoal, pra gente pegar a nossa roupa de mergulho que é no level 75. Eu tô no level 74 aqui na metade. Então, eu espero que logo, logo eu já consiga chegar... Depois que você chega no level 60, cara, pro seu pá, é difícil, hein. Se bem que eu também não construí nada, né. Quem tá fazendo construção é só o ressalter. Então, eu não... A construção upa bastante, né. Esse piteiro tá doido. Que piteiro maluco, cara. Isso. Que beleza. Tem um Rex aqui, ó. Pra alegrar o nosso dia. Cadê? Ah, cadê ele? Aqui. Ele é um Rex 38. Ah, tá ok. Então, acho que... Não, 28 o Rex. 28. Tá bom. Deixa ele aí. Deixa ele se divertir e ser feliz. Todo mundo tem dia de almoçar também, né. Beleza. Então, é isso aí. Eu queria trazer só updates do que a gente tá aprontando aqui no Ark. Olha ali o Raptor. Deixa eu ver qual leva daquele Raptor ali, cara. Cadê ele? Vem cá, Raptor. Ele é um... 16. Ah, não. Tá de boa. Tá de boa. Tô uma facada nele. Já era. A gente tá upando. Na verdade, eu tô farmando por hora, né. A gente tá pegando alguns dinossauros apenas pra pôr ovos. Nosso objetivo maior agora é pegar... Ai, meu Deus. Agora eu vou dar dano de queda. Olha o tamanho do pulo desse bicho. Não, não levei dano. Que loucura. O que é isso aqui? Ah, o bicho morto. É, não dá nada. Não, ele tá... Ele tá caído. Ele não tá morto. Tem consciência. Ele deve ter brigado com aquele Pati, cara. No mínimo. O Pati dá uma porrada nele e ele ficou doidão. No mínimo. Olha, tem um sapo ali. Cara, os sapos tão vindo aqui já. Deixa eu ver. 28. Então, eu queria achar um sapo... Ah, a Mega Neuro aqui. Eu queria... Ai, ai. Eu queria achar um sapo pelo menos... Ah... Ah, pra acertar esse bicho aqui é difícil. Assim. Aí. Eu queria achar um sapo pelo menos 70, 60. Sabe qual é? Porque... Eu precisava pegar... Aquele desconto, assim... Não toma tanto dano de queda, né? Toma bastante. Ó, aquele é 28 e tem outro sapo aqui, ó. Que sapo tomo? Ai, ai, ai. Travou. Aí. Voltando de Mega Neuro? Que sapo que é esse? Deixa eu ver. Ele é o baixo também. Ah, eu vou ter que usar a luneta? Eu não acredito. O sapo feio, danado. Cadê ele? Ah, você está de brincadeira, sapo. Ah, estava ali, ó. No canto. Eita, está tremendo. Está tremendo tudo. Tem que ter um bundão aqui. No mínimo. No mínimo. É. Deixa pra lá. Eu vou começar a pegar muito mosquitinho, porque aqui tem bastante, bastante mosquitinho, ó. Ele é leve... Eu não consigo ver, cara. Ele é... Dezesseis. Vixi. Besteirinha. Mas, beleza, pessoal. Então, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa teu gostei e comenta. E a gente vai continuar... Eu vou continuar, pelo menos, farmando aqui bastante, né? Porque eu preciso pegar muito recurso pra gente poder... É ficar de boa, né? Porque o arc, ele é difícil, assim. Você construir tudo do nada. Você tem que pegar bastante recurso. Eu estou sem estamina, por isso que eu não estou conseguindo dar uma linguada ali. Não, eu estou com estamina, sim. Por que eu não estou conseguindo acertar essa Neuro? Aí, ó. Ué, não vai vir pra cima de mim? Eita, agora veio a galera. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Deixa eu dar uma linguada geral aqui. Aí, ó. Olha que beleza. Agora deixa eu pegar elas aqui. Elas vão me dar muito cimento. Que é o que eu preciso mais é de cimento. Cimento. Beleza? Então é isso. Grande abraço. Tchau. Dá uma correnta nele. Nossa, eu não fui doido. Pula, pra você ver.